Já passou o vinho de sua ordenança? Não sei, meu filho. Ah, já? Esquisito. Tô achando essa nasce tão diferente. Há alguma coisa diferente nela, viu? Agora, o quê? É que eu não sei, viu? Mas ela fez alguma coisa diferente. Estranho. Eu não lembro dela ter falado que fez alguma coisa. Parece que ela tá esquisita. Tá normal, não? Eu vou olhar bem direitinho pra não ver o que é. Eu sei, eu vejo como tá uma coisa diferente. Tô achando estranho. Nenê não viu, sabe? Não viu. Tá caindo pra mim. Tá caindo pra mim aí. Que foi, viu? Você tá me arrudindo aí por causa de quê? Não tô olhando aquele negócio. Que negócio? O nenê. Nunca viu ele. Não tô olhando direitinho, meu filho. Que negócio não é essa, viu? Desembucha logo que é que tu tá... Tu arranjou. É porque eu tô achando muito diferente. Alguma coisa tu fez que eu tô tentando distinguir o que é que é, eu não tô percebendo, sabe? Eu já pelejei de todo jeito. Agora, quando tu passou ali, eu olhei pra ti, eu percebi que tem algo diferente. Agora, o quê? É que eu não tô conseguindo. Fiz alguma coisa? Agora deu. O que é que eu posso ter feito, Vieira? A única coisa que eu fiz, mas já faz dias já. Foi semana passada que eu ia cortar o cabelo. Ah, foi o cabelo cortado? Eu não acredito que agora eu não tô a ver, não. Tô dizendo porque eu olhei... Tadinho anda com a minha cara, Vieira. É, não. Porque você só usa o cabelo solto. Aí agora eu observo, você tá com o cabelo preso, eu vi onde faz. Deve ter porque, deve ser porque quando você amarrou, ele encurtou bem muito. É claro que eu... Sabe pra quê? Porque você cortou o cabelo, tava tão bonito, sabe? Uma coisa dessa, rapaz, mas vou dizer uma coisa, viu? Quando um homem presta atenção na mulher que tem em casa, é desse jeito que tá aí. Semana passada, Vieira, que eu cortei o cabelo rente ao pescoço, que é pra tirar toda a química dele. E agora que tu tá vendo... Vira, quer saber? Sai daqui, sai. Sai daqui. Eu sou porra, não. Pode ficar minha rotina aí igual o... Eu sou porra, não. Ah, pra abaixar da égua, rapaz. Quem já se viu uma coisa dessa? Não, pelo amor de Deus, não vou dizer, viu? Há um dia que eu fui amarrar meu burro de arrumar um homem que nem vai prestar atenção em mim e presta. Eu tenho a certeza que se um dia eu pegar e sair pela dessa rua, eu passo direto e ele não vê. Que é desse jeito que as coisas errou dizer, viu? Tanto um homem que tinha no mundo pra me arrumar, eu fui arrumar um homem que não me enxerga. E o pior é que nem cego é suportável. Ora, e Gi, que culpa tenho eu? Se ela faz as coisas, decide fazer as coisas dela em cima da hora, faz, não me avisa nada. Aí depois ela faz e quer que eu adivinhe que ela fez alguma coisa. E como é que eu ia saber se ela só usa o cabelo solto? Eu percebi porque ela prendeu o cabelo. Se não tivesse prendido, duvido se eu tivesse percebido. Aliás, qual foi o dia que ela foi da semana passada mesmo pra rua que ela fez esse procedimento no cabelo dela? Que ela não me falou nada não. Estranha essa minha mulher de vendedor, quando quer fazer alguma coisa, só pega e faz no consultar opinião da gente. Talvez é porque ela imaginava que eu ia falar alguma coisa ao contrário, né? Fazer o quê? Já conheço a mulher que eu tenho medo.